Há oito meses destacado em primeiros lugares em todo o Brasil. Agora, já com nova gravação, mas o povo ainda continua cantando, solicitando mil, 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 mil razões para chorar. Gilberto Lemos, este é o Clube do Bolinha, é o Brasil de audiência. Não sei porquê me escondei, meu coração ficou mais triste, eu sabia que não ia me encontrar. Tendo as flores coloridas, que enfeitavam nossos sonhos, mil razões, agora eu tenho pra chorar. O nosso amor aqui nasceu, o nosso amor aqui nasceu. Mas como o tempo se vendeu, uma folha solta no ar, não, eu não quero me encantar. Mas como o tempo se vendeu, uma folha solta no ar, não, eu não quero me encantar. Eu vou fugir desse lugar, que é tão triste sem você, que fez pra você voltar. Eu não consigo ser você, assim, distante. São mil razões para chorar, a todo instante. Eu não consigo ser você, assim, distante. São mil razões para chorar, a todo instante. O Brasil precisa também, mas também a pátria do Nordeste, para o Maria do Brasil. Esseник da Paciência via na pátria do Brasil. Uma tia. E o meu coração O nosso amor aqui nasceu O nosso amor aqui nasceu Mas com o tempo se perdeu Como a folha, a força no ar Não, eu não quero recordar Não, eu não quero recordar Eu vou te dizer que me lutar Que eu não fiz que sem você Te desejo pra você voltar Segura! Eu não consigo sem você Assim de cantir Há mil razões para chorar Na todo instante Eu não consigo